Olá, boa tarde, me chamo Enenso, do Instituto Fernando Figueiras e o Edital nos deu a possibilidade de criar um projeto chamado Robática pela Vida, que a gente, através de dois professores da FaiTec e da Escola Técnica, levou a ideia de a gente começar a trabalhar robótica dentro da FF, que no Instituto Fernando Figueiras a gente tem as crianças quando vão lá se tratar, tem um parquinho onde elas ficam esperando os seus irmãos ou a mãe quando vai ser atendida e também tem uma parte de ambulatório, onde as pessoas ficam internadas por alguns dias, e as crianças, no caso. E aí, com o recurso, tivemos a possibilidade de comprar material, peças, a placa Arduino, aqueles dois jovens ali, o professor Leonardo, que é o que desenvolveu a parte do servidor, e o professor César, que foi o nosso mestre, que ensinou a gente, eu, Enenso, do lado, aquelas outras pessoas são os voluntários do projeto NAPEC, lá do Instituto Fernando Figueiras, que ficam no parquinho e no ambulatório, atendendo as crianças. Então, a gente aprendeu o que era robótica, como é que fazia uma programação, como construir um carrinho, como construir outras coisas que tivessem, que livessem a ideia da gente para a internet das coisas. E, com base nisso, a gente, o nosso objetivo final era construir um robôzinho e que pudesse ser acessado remotamente pelas crianças lá do parquinho e pudesse dar comandos para elas desse robô, que ele pudesse fazer alguma interação e ensinar para eles o que é robótica, como é que aquilo aconteceu. E aí, através desse recurso, a gente comprou as peças e, dentro do parquinho, a gente criou esse outro robôzinho, que é um robô, em que ele dança uma música da Beyoncé e as crianças recebem máscaras recortadas, né? E elas vão pintando e vão colocando as máscaras ali com a ajuda dos voluntários lá do NAPEC. E fizemos também, durante esse período, aqui já é a parte do aprendizado, né? Nós tínhamos aulas durante duas vezes por semana com o professor Leonardo para aprender como formatar o servidor, para que a gente pudesse botar esse robô novamente funcionando. E, com o professor César, toda essa ideia do que a gente pode construir com uma placa pequena chamada Arduino e com o software livre. E isso tudo que a gente aprendeu com eles, a gente já com uma idade, assim, acima dos 18, né? A gente pode passar para as crianças e, durante esse período, nós fizemos algumas atividades. Então, lá no parquinho, criamos alguns carrinhos eletrônicos, são carrinhos que são controlados através dos aplicativos pelo celular. E as crianças ficam com aquela... Como ele é aparente, então ele vê a carenagem, vê os fios, vê a placa, vê tudo funcionando. As crianças ficam perguntando para os voluntários, como é que a gente faz isso, como é que isso acontece? Então, eles dão uma noção e você fica assim com essa placa, você pode utilizar uma linguagem e isso aqui você clica e funciona. Vamos desmontar, vamos montar de novo. E, aí, então, assim, criamos uma rádio, que a gente chama de disco mágico de arte cinética, que eu tenho formação de artes plásticas também. Então, todo esse material que a gente construiu, eles ficam e ficam hoje lá dentro do parquinho. Então, às vezes, eu dou um pane, alguma máquina, alguma caixinha dessa, aí leva lá para a minha sala, lá no laboratório de saúde, para a gente consertar e volta para o parquinho. Então, todos os dias, acho que é de nove da manhã até meio-dia, as crianças que passam pelo parquinho ou que estão internadas no UFF, têm alguma atividade ligada à robótica, dessa forma que a gente fez, que a gente utiliza aí. E esse é o nosso robozinho, que a gente chama de labzinho. Eu tentei colocar ele lá na... mas a gente não conseguiu, acho que o Faro bloqueou, talvez, a câmera. Mas a gente usa o celular. É um aplicativo que a gente, os profissionais acessam, hoje, por enquanto, ele só está funcionando lá no UFF, no Instituto Fernando Figueira, dentro do parquinho e também no laboratório. Os voluntários acessam o aplicativo pelo celular e dão um comando para ele. Então, a gente tem cinco comandos ali. Então, são comandos que ele pode mandar ou acontecer remotamente. Hoje, ele fica 24 horas, entre aspas, por dia ligado lá na nossa sala, na sala do Pé de Saúde. E as crianças dão um comando para ele de piscar os olhos superiores, piscar as três luzes do lado direito, que é meio que simular o sinal de trânsito, de parar, seguir a atenção. Do outro lado, nós temos outras duas luzes também que mexem. E do outro lado, ele é como se fosse uma espada, que a gente chama de espada do super-herói, né? Que ele também manda o comando e a criança consegue ver automaticamente aquilo funcionar. O desdobramento disso é a gente agora poder construir outras aplicações que pensam ser acessadas remotamente, tanto do parquinho como do ambulatório e também colocar uma agenda. Como a gente tem uma parceria com o LabVad, que é da UFRJ, onde ele também fica linkado lá, para que qualquer uma pessoa possa acessar ele, ter uma agenda de dia e de horário e entrar numa fila de acesso para utilizar. Ali embaixo tem os links, onde cada função daquela são várias funções, tem todo o código de programação de Arduino, para que a pessoa possa saber como foi programado, de que maneira foi feita e se funciona e as crianças se divertem. É isso. Obrigado.